Olá! Bem-vindos ao Sport Beleza! Alô! Antes de começarmos com aquela nota de recordação, já sabes que podes ver todos os episódios do Sport Beleza no YouTube do Maluco Beleza ou então no site e na app da Sport TV. Quem é que nós temos hoje, Rússimo? Ele é comentador desportivo e gosta de escrever. É também aficionado pela Fórmula 1 e tem uma banda de rock ainda existente. É narrador de Sport TV, gostei dessa nota. E vai ter de nos esclarecer aqui uma pequena história sobre os mini-stars. Para já está no ar, Sport Beleza! Hoje vamos falar com o narrador Sport TV, Pedro Nascimento. Pedro, bem-vindo! Bem-vindo, Pedro! Alô, bem-vindo! É um prazer estar com vocês. E nós também. É um prazer para nós. Estou aqui toda contente. Bom, vamos começar. Já lá vamos à parte do Instagram, que é comum nos nossos programas. Mas primeiro queremos falar contigo sobre mini-stars. Tu começas aí. Sim. A tua primeira grande paixão é a música. Não o desporto. Primeira e... Primeira e última. Primeira e última. Está sempre presente na tua vida. Começa, como quase tudo que aconteceu na minha vida, começa por acidente. Minha professora primária, a Dona Ema, que era bestial, e por casualidade era casada com o maestro César Batalha, do Corpo de Santa Mar do Eiras. E lembrou-se um dia, este moço não para de cantar, vou levá-lo até lá. E aconteceu assim. Fizeste o casting e ficaste. Para quem não sabe o que são os mini-stars, era uma espécie de banda infanto-juvenil. Uma espécie de onda-choque, não é? Faziam covers de... Os onda-choque vieram depois dos mini-stars, mas vinham na mesma sequência, na mesma lógica. E vocês faziam covers de músicas internacionais. Escritas em português, composições incríveis do José Niza. E um momento absolutamente especial, porque não havia nada parecido no universo musical em Portugal. E aconteceram coisas extraordinárias, como as sessões de autógrafos de 5 horas em 5 minutos. Eram os youtubers, não é? Foi-te já preparar para as narrações que depois vinham a seguir, não é? Que também é a narrações um bocado cumpridas. E a interação com as pessoas, que também se aprende muita coisa. Eu era uma criança ainda, mas aprende-se muita coisa. E hoje em dia ainda tens uma banda. Ainda continuo, não é? Mas agora é rock. Mas é... Bah, como dizer, sexo, drogas e rock'n'roll sem a parte do sexo e das drogas. E mesmo o rock'n'roll falta aos tranjos, como frequência. O que é que tu fazes? O que é que tu fazes na banda? Canto e toque de vez em quando. Preferem que eu não toque, porque normalmente dá uma... Ficas pelo canto disso. Costumas ir a bares, é só uma coisa entre amigos, está de garagem. Não, temos um... Deixámos ter, neste período de... Enfim, de pandemia. Um evento anual, no aniversário do Duarte, que tocamos para os amigos e pouco mais. Ora, muito bem. Então, para já, vamos entrar ao Instagram do Pedro. Vamos lá, vamos entrar aqui noutro mundo do Pedro. Nós temos algumas fotografias e gostávamos que nos explicasse o contexto. Esta é a banda, não é? Os Trojan Rat, onde tudo começou. Trojan Rat. A tua última banda. Sim, agora é uma versão 2.0, porque o Luís, o meu grande amigo Luís, que é o baterista, está a trabalhar fora de Portugal e é difícil conciliar com os concertos. Mesmo pelo Zoom, com o delay, é difícil acertar a batida. Mas e se é esse novo conceito? Nós tentámos. Concertos por Zoom. Tens o baterista na China, tens... Exato. Nós tentámos. Uma banda super internacional, literalmente. Claro, até pelo delay. Claro, sim. É complicado. Portanto, temos o Manuel Agrelos a tocar connosco e o Zé Franco no baixo. Eles não estão aqui. Esta é a formação original que tem o Duarte, que é um tipo extraordinário e aprendeu sozinho a tocar. O Luís, que é o meu grande amigo. Este rapaz tem uma gravata horrível. O João e o Tiago. E agora uma adivinha para vocês. O que é que tem de particularidade este chinho que aqui estão? Melhores amigos? O Luís é um dos meus melhores amigos. Todos gostam de Fórmula 1? Todos gostam de rock? Sim. Isso temos em comum. Mas sinto que há mais de qualquer coisa. É a única banda no mundo inteiro que tem um elemento dos mini-stars, um queijinho fresco e um onda-choc. Quem é o queijinho fresco? O queijinho fresco? O João Faria. O grande João Faria. E o Tiago que era dos onda-choc. Não me lembro. Conhecemos way back mesmo há... Sei lá, já não sei há quantos anos. Conheceste-o dessa altura? Conhecemos nessa altura. Reencontramos-nos aqui por casualidade, porque eles foram colegas de faculdade. O Luís conhece o Tiago do meio profissional e há um momento em que ele me telefona e diz quer fazer uma surpresa à minha mulher e precisa de um rapaz para cantar. Sou eu. Perfeito. Ligaste à pessoa certa. E eu disse... Let's go. E o teu gosto musical é rock? Sim. Ou gosto? Sim. Por acaso, sou um bocado... Imagina, não. Toco rock, mas adoro... Não, porque tu tens, por exemplo, cantores que... Por exemplo, os Musica Pimba uns gostavam de... Ah, sim, sim, sim. Vamos lá aqui voltar à próxima fotografia. É o meu cão. Como se chama o teu cão? É o Bingo. O nome foi-lhe dado pelo meu filho. Porque o teu filho via o Bingo e o Rolly, que são os animados. E é a esfera da música. Bingo was his name. Better. E a Susana Correia... Perdão. Desastre com o material. A Susana Correia diz que o cão é dela, o que é mentira. Porquê? Porque é a única pessoa que o cão respeita além de mim e da minha mulher. Ah, muito bom. Comporta-se bem? De resto, é desastroso. Ela dá-lhe biscoitos, de certeza. Ela trata-o muito bem e brinca imensa com ele. Vamos à próxima. Os jogadores do Vitória foram fazer um evento muito especial em que, salvo erro, um dos patrocinadores do Vitória, Vitória de Estúbal, organizou um test drive com buggies e com carros de todo terreno e eles foram experimentar, todos, nem todos tiveram coragem, diga-se, são indivíduos com muita coragem para jogar, mas nem por isso para andar ao lado em sítios lamacentos. Mas foi muito divertido porque tiveram todos com o espírito bestial. E tu aqui estavas em casa? Eu estava. Carros, futebol. Sim. Mas para si eu tinha entrevistado, não fui andar em nenhum caso. Ah, não andaste. Tu não andaste. Muito bem. Vamos à próxima? Sim. Vamos lá. Dois ídolos? Sim. O João e o Michael. O Michael... Eu tenho um defeito terrível que é escolher os piores gás do desporto, sempre. Os meus ídolos são sempre os... Se eu só venho a descobrir depois... Então é este. O meu ídolo do basquetebol era o gás mais odiado pelos jogadores de basquetebol, que era o Isaiah Thomas. Ah. E eu nunca percebi porquê. E só depois de ver o documentário, o Last Dance, do Michael Jordan é que fiquei a perceber mais em detalhe sobre isso. Mas é impossível não respeitar uma figura do desporto universal como este rapaz. E o João Sousa, eu não consigo evitá-los porque isto é na escadaria de acesso à Sport TV, portanto eu não consigo evitá-los. Passo por eles todos os dias. Então não consegues resistir à tentação. Tu és, quando olhas para o desporto, és muito de figuras, muito de pessoas ou mais até do que o desporto em si? Sim. Com tudo de errado que as pessoas têm, continuam a ser as pessoas o melhor que é. Então e no caso, por exemplo, aqui então, do Michael Jordan, o que é que te inspirava nele? Ele fez coisas que não se faziam no basquetebol na altura. Atlético, do ponto de vista atlético, da precisão com que executava alguns movimentos. Conseguiu também esticar o braço, não é? Vimos no Space Jam. Era especialista. Mas repara, até aí ele foi pioneiro, não é? Sim, sim, sim. Nessa entrada do... O documentário... O Last Dance. Explica também muito que é a vida de uma pessoa que, de repente, é um ídolo mundial, da dimensão que ele tinha e os passos em que ele tinha que se refugiar para continuar a ser uma pessoa normal dentro do que não era normal num ídolo mundial do desporto. Ele fez coisas que não se faziam no basquetebol. Hoje vemos a NBA, ainda outra dia deve haver a NBA, o que é terrível, porque depois os dias seguintes são terríveis, com muito sono. Exato. Porque ainda para mais... Os jogos não é muito tarde. Sim, madrugadas sempre. Os rapazes que fazem isto na Sport TV, depois mantêm-me agarrado lá a ver os jogos. Mas até que eles depois dormem no dia seguinte, às vezes tem as coisas que foram agarradas. Sim, parece que fazem com o repósito. Um vejo. Mas a dimensão do basquetebol é outra. Hoje em dia, super atlético. Há muito mais jogadores que são muito bons, mas um fora de série, sim, acho que não vai voltar a existir. Através, tu estavas aí a falar no desenvolvimento do basquete. No caso da Fórmula 1, o que é que se tem desenvolvido ao longo do tempo? E tudo. Está incrível. O desenvolvimento da Fórmula 1 é das realidades mais absurdas que há nos últimos tempos. Vou-vos dar uma ideia. Os carros de Fórmula 1, hoje em dia, fazem seis vezes a potência nominal de um carro normal, um automóvel normal, que anda na estrada, e consomem para aí. Um terço da energia. Porquê? Porque não consomem só combustível. Sim. Utilizam e consomem energia elétrica, ou seja, reciclam a própria energia que utilizam e estão-se a tornar em máquinas super eficientes em tudo, de velocidade, travagem, dinâmica em curva e também de consumo de energia. Hoje em dia fazem-se corridas de duas horas com 100 kg de combustível, que era impossível àquelas velocidades com qualquer carro de há 10 anos. É esta parte. E agora a pergunta polémica, que é, visto toda essa evolução nos carros e esse melhoramento no próprio carro, não poderão os carros ser a parte mais importante do que o piloto, ou seja, a pessoa, o que transforma o piloto num bom piloto ser o carro onde ele corre? Ajuda muito, mas não é determinante. A explicação é complexa, vou tentar começar pela mais simples de todas. Há sempre dois carros iguais, na teoria eles são mesmo iguais. Têm alterações, já sabemos, nem todos têm o mesmo material ao mesmo tempo e nem todos os pilotos utilizam a tecnologia da mesma maneira. Uns gostam de umas coisas, outros gostam de outra. Por exemplo, uns gostam de utilizar o motor assado e os outros gostam de utilizar o motor cozido. Mas, dito isto, há dois carros iguais. Há ver um que é melhor que o outro é o sinal de que, se calhar, todos são muito bons, mas os especiais são mesmo poucos. Nos últimos anos houve muito poucos pilotos campeões do mundo, se calhar por isso. É porque o nível, a fasquia foi colocada muito alta nos últimos tempos pelo Lewis Hamilton. Vai ser quase impossível superar aquilo que ele conseguiu até agora e vamos lá ver onde ele vai parar. Sim, porque ainda está aí para as curvas, literalmente. Já voltamos à Fórmula 1, já vamos ter tempo para dissecar a Fórmula 1 como deve ser. Vamos aqui agora para já mais uma fotografia. Aqui o teu mais pequenito, não é? Sim, o Miguel, que é um prodígio. Que é fervoroso e também é fervoroso, se estiveste a contar-nos em off, fervoroso do Guimarães, não é? Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães. É a equipa dele. É a equipa dele. Sem ter tido nenhuma espécie de pressão parental para o ser. Minha não, absolutamente nada. Tem a pressão do Rochinha. Um dia vou te encontrar, Rochinha. Inspirado no Rochinha, o admirador do jogador de Vitória. E o Rochinha já sabe disso? Eu. Mas vai saber, não é? Sim, acho que sim. Onde? E adoro Vitória e passou um mau pedaço aqui há uns dias, Rochinha a sério, aconteceu-lhe uma coisa séria no campo e... E ele ficou... Preocupado. Sentido com isso? Sim, foi... Bom, afeta-nos a todos, não é? Mas ele ficou tristíssimo nesse dia, mas ficou contente com as boas notícias. E a minha mulher, Carla, que é uma... É uma força da natureza no dia de aniversário. Acho que sim, quando ele fez sete anos. Entretanto, já tem nove. E fomos ver Troia de longe e depois fomos dar um passeio grande. Mas ganhas aqui, a nível do óculo, estás a ganhar. Eu tenho pior óculo todos os tempos. Não, não. Eu acho que é melhor. Atenção, eu acabei de eleger. Vamos aqui agora a um vídeo. Um grande abraço para o João Zevedo, que faz 25 anos e essa cerveja aqui em torno, para o sítio certo. Feliz aniversário. Um grande abraço. Pedro, isto acontece-te muito, pedirem-te mensagens sociais. Não, acho que têm que pedir mais. Um grande abraço para o João Zevedo, que faz 25 anos e essa cerveja aqui em torno, para o sítio certo. Um grande abraço. Um grande abraço. É, o que aconteceu? Isto foi... Como dizer? Alguém mandou uma mensagem a dizer... Eu gostava mesmo era de... Aqui está. Mandou uma mensagem a dizer. Eu gostava mesmo era de ouvir e se pudesse ser gravado ainda melhor. E isto de vez em quando acontece-te, no sentido em que confundes, Pedro, imagina. Ah, porque vocês, os narradores, têm de ter um tom muito próprio quanto estão a narrar. Vais ao café... Não sabe o que estás a falar. Não sabe o que estás a falar. Tão bom. Ora, muito bem. E foi oficial. Sabes, há uns tempos, há não muito tempo, acho que foi durante os Jogos Olímpicos, o Galvão Bueno, que é uma personalidade incrível da televisão e do audiovisual no Brasil e comentador dos Jogos do Brasil e comentador de Fórmula 1 durante anos e anos. O Galvão Bueno estava no Twitter a responder às pessoas e eu achei... Ah, eu também posso fazer isto. Se o Galvão o faz, eu também. Sim, mas de centenas de pessoas. Sim, sim, sim. E pronto, me foi só um... Mas pronto, acho que a partir de agora vai arrebentar a caixa de mensagens do Pedro. De certeza. Depois disso, Carmos, eu estou aqui um bocadinho no Instagram do Pedro. Vamos agora a uma entrevista muito mais complexa porque como é que estás preparado? Vou hidratar. A primeira pergunta é aqui um básico. Como é que começou esta tua paixão pela Fórmula 1? Ah, e se te preparas já agora, como é que sim? Vamos começar pela Fórmula 1. E se te preparas... Não é se te preparas, é como é que te preparas para nadar? Para um grande prémio, a melhor preparação é estar atento à atualidade. Claro. Não há outra forma. Mesmo nos outros esportes, não há outra forma. Ele olhar de lado. O que é que este vídeo está aqui a fazer? Mas sim, estamos na Fórmula 1. Como é que começou? Sim, como é que te preparaste para o primeiro? Para o primeiro? Sim. O primeiro foi... Nervosíssimo? Como é óbvio, não é? Podes começar. Quantos minutos antes? Verdade, verdade. Fui lá antes fazer um teste de voz, áudio, etc. Ah, muito bem. E disseram, ok, porra, depois falamos. Até à véspera. Ah, avisar, olha que bom, não é? Sabe-se sempre bem. Então, pronto, começamos amanhã. Não, começamos amanhã não. Começamos daqui a bocado, porque era na Austrália e era de madrugada. Ainda por cima. Verdade, sim. Para começar, sim, começa... Somos mais ou menos atirados às férias, porque é melhor o melhor de começar. Não tens outro hipótese, não é? Não há outro hipótese. O que é que há para treinar numa narração de um evento indireto? Nada. Sim, sim, sim. O que é que vai acontecer? Eu tinha alguma experiência prévia de trabalhar no Eurosport e a Sport TV teve o cuidado de falar comigo antes e explicar-me o que é que pretendia. E avisar antecipadamente que ias entrar, não é? É assim que começa. Um estádigo muito particular. Mas não tinha conversado ainda, portanto... Imagina-me a noite toda, não é? Na Austrália, os treinos começam à meia-noite e meia, acabam quase amanhã e dormir. Pois. Mas porquê? Por causa do nervosismo. Não, porque não havia tempo para dormir. Não havia tempo, não havia tempo, teve que se preparar. Não consigo adaptar-me tudo durante o dia e tenho que dormir agora, quantas horas? Não consegui. E mesmo assim não estávamos nervoso? Estava-te agora a parar? Não, já foi. Nunca estiveste nervoso? Numa transmissão? Ansioso. Ansioso, possivelmente. Nervoso. Fiquei nervoso no dia em que, infelizmente, estivemos muitas horas no ar quando aconteceu o acidente do Julio Bianchi no Japão e percebeu-se que era muito sério e muito grave e, sim, isso fica-se nervoso porque... Pela xírica não está de ser, não é? Por tudo, porque não quer dizer as neiras. Ah, sim. É duro. A lesão dos narradores desportivos é dizer as neiras e eu nunca quero dizer as neiras. Então e essa paixão pelas necessidades? Peraí, peraí, já te aconteceu, dizes as neiras. Ah, então não. Como não? É impossível. Há dias lançaram-me num gola gabão com 10 minutos de antecedência. Estamos aqui à espera para o vídeo. É impossível. Enganaste-me no nome dos jogadores, foi isso? Sempre vinha tudo errado. Como é que eu explico isto? O jogo era suposto ser feito no Porto, pelos colegas do Porto. E o que é que aconteceu? A África. Os jogadores do Capão chegaram com os testes Covid-19 feitos em uns 5 dias antes, que estavam fora do protocolo. Ai, meu Deus. Duz essa história exatamente assim. Tiveram a repetir. E não os aceitavam. E então os jogadores já estavam no estádio, prontos para aquecer e disseram Os jogadores não podem jogar. E o Porto entra em missão e aparece um cartão a dizer O jogo adiado por causa de testes Covid-19. E ninguém sabe o que é que se vai passar. Não há exatamente um telefone a quem se possa ligar e dizer o que é que se passa aí. Mas entretanto estão no ar. Entretanto estão no ar. O colega Rodrigo Moilhães está no ar a fazer a sua introdução e a dizer Pronto, agora vamos ter que esperar um pouco. Saímos do ar. E entretanto acabava-se a janela para o Porto poder fazer o jogo. Sim. Porque tinha outro jogo a seguir, etc. Claro. E veio a palpadorosa ter comigo e dizer Neste momento está-se a fazer. Hoje eu vou aqui preparar um resumo. Vamos fazer um gol agabão. Nunca dizer que não se está a fazer uma coisa importante, não é? Só o que ia fazer o IRS. Não. Exato. E tem que entregar já. Um gol agabão. Não há equipas. Não divulgaram-se. Não há equipas em lado nenhum. As equipas que aparecem no ecrã estão mal. Então como é que desenrascas? Ele faz à maneira dele, à vontade, não é? O Rodrigo Magalhães ligou-me, pá, bestial, absolutamente cómico, ligou-me a rir-se a dizer Olha, tenho aqui umas notas, mas não te vou mandar pneus, consigo ler. O lateral-sefeira do gabão mete no lateral-direito do gabão. Agora mete no central gabonês, mete no man. Mas recebes feedback desses jogos? Por exemplo, desse jogo? Recebes de alguém que esteja a ver? Não, só uns comentários, malta, que se riu com o que estava a acontecer. Mas no jogo, não relacionado com a... Sim, sim, sim. O que aconteceu foi que os angoletes têm todos alcunhas e a equipa que apareceu eram os números completos deles. Sim, sim. E depois de cima, alguns estavam mal, estavam a repassar, nem sequer estavam a jogar. O jogador que marcou o golo foi identificado mais. Não era aquele que estava lá a ser a lado, pois. E depois aquilo, às vezes, já era divertido. E quem esteve a ver, se calhar, divertiu-se. Mas, às tantas, é melhor assumir que aquilo não estava inorganizado. E a responsabilidade não é nossa. Não podemos fazer nada. Nós estamos a transmitir um evento cuja produção não é nossa. Não temos controle nenhum sobre isso. E é mais fácil enganar-se no nome dos pilotos? Ah, é caso um cabão. Nos pilotos? Sim. Então, eles estão em dois carros iguais, pintados com cores. Pois é, como é que tu os diferencias? Há um truque. Ah, vais revelar o truque. Revela, revela. Os dois carros são iguais, têm números diferentes, mas os números não se veem na transmissão. E, sobretudo, se estiverem a ser filmados de frente, com o halo, e no próximo eu tenho agora uma haste à frente, não dá para perceber quem eles são. Ou é tão claro que estão a filmar o primeiro e o segundo, por exemplo, e é impossível estar a confundir, ou há um truque, que a câmera por cima do carro tem umas fitas com umas cores diferentes. Um carro tem umas fitas fluorescentes, o outro não tem. E isso não é mencionado quando estás a narrar? Não, porque ninguém sabe. Eu não vou contar isto a ninguém nunca. Estas fitas amarelas. Ah, agora ninguém sabe. Há um segredo meu. Mas todos os carros, imagina, todos os carros têm essas fitas diferentes? Por exemplo, o do Elmer tem um... Não, não, não. Não, imagina, o número par tem a fita fluorescenta, o outro não tem. Ok, ok, ok. Dos dois iguais, há só um que tem. Bem, nós agora queremos aqui falar de uma situação Suíça-Turquia. Pois é, por falar em inevitabilidades, não é? E não preparações. Sim, sim, sim. O que é que se passou? Conta-nos a história deste Suíça-Turquia em 2008, Euro 2008. Pelo que sabemos, acordaste-te no sofá, não foi? Assim, com o apito inicial do árbitro e de repente, ah, espera aí que tenho que narrar isto. Conta lá. Como é que sabem isso? É informação para religião. Eu abri assim um olho. Isso. Suíça-Turquia. Ei, este jogo é meu! E as autoridades não veem isto, ou não? Não, não, não. Estás à vontade. Eu acho que andei ali algures entre os 90 e os 290 para chegar ao Horas e cheguei depois dos hinos! Não se perdeu tudo! Não, não tinhas que narrar o hino, não é? Mas havia toda uma introdução que não foi feita e peço-te desde já desculpa por isso. Levas-te nas orelhas? Não me lembro. Ah, então é porque correu bem. Bruno. E o resultado, lembras-te? Acabou empatado. Pronto. Não, acabou com... O jogo se acabasse empatado e ia para penaltis, que é uma coisa absolutamente invulgar em fases de grupos. Mas ganhou a Suíça. Ok. Eu não sei, portanto, podes dizer ganhou a Turquia. Ok. Fórmula 1 ou futebol? Ambos. Faz-me responder ambos. É difícil. Não, é na vida que só podíamos comentar um deles para sempre. Sim. Diziam-te assim, olha, temos pena, mas só temos espaço para que comentes uma das modalidades. Porquê? Fórmula 1. Eu tinha 6 anos quando me lembro... Eu não tenho tantas memórias quanto isso de infância. E tinha 6 anos quando a RTP transmitiu um grande prémio do Canadá, que como é no Canadá dá umas horas esquisitas, 5 da tarde, 6 da tarde, já não me recordo bem. Já trazias isso desde a infância, não é? De ver coisas a horas diferentes no mundo. Sim, mas sim. Na televisão tinha preto e branco. Já se estava a preparar. E foi uma emissão super longa. Preto e branco. Sim. Uma emissão super longa porque um rapaz chamado Ricardo Paletti bateu na partida, infelizmente soube-se depois que foi trágico. E de alguma maneira aquelas horas todas que estiveram no ar, não sei o que ele chamou a minha atenção. E eu fiquei super fã do Nelson Piquet, já era na altura. No ano seguinte o Nelson Piquet é campeão, numa luta com o Alan Prost. No último grande prémio que salvou a Ren Kailami, o Prost existiu, já não lembro o que é o que aconteceu, o Piquet acaba em terceiro e eu para vestirar dei uma pera no meu pai. E ele ainda ouve. Não sei. Não sei. Eu pensei, se calhar estou a viver isto um bocadinho mais do que devia. E já não parou. Não parou e a partir daí socos sempre. Em todas as ruas. Mas, sabes, miniaturas, ele alimentou isto, trazia miniaturas dos carros, os carros eram lindos. Mas estavas aí a falar de fervor, há igualmente essa malta fervorosa como há no futebol, na Fórmula 1, igualmente fervorosa, mas mais pelas equipas ou pelos pilotos? Sim, os fãs da Ferrari chegam a ser piores do que qualquer clubite que há. Mesmo que a Ferrari não tenha os melhores pilotos. Já aconteceu. E mesmo assim as pessoas lutavam pela equipa, não é? Ou estavam pela equipa. Quem é fã da Ferrari? A Itália. É Ferrari mesmo, não é? A Itália não vamos comparar porque a Itália é indiferente. Pode lá estar, com o devido respeito, pode lá estar uma girafa a guiar o carro que eles vão sempre ser da Ferrari. Seria como se nós em Portugal tivéssemos uma grande equipa, não é? Na Fórmula 1, possivelmente. Não sei se seríamos assim. Aquilo é um fanatismo absurdo. Eles chegam a desrespeitar o hino italiano se o italiano que ganha não é da Ferrari. Ah, é? A Ferrari não ganha a Itália e a invasão da pista tem bandeiras gigantes da Ferrari. Só conta a Ferrari. O que é fanatismo, e eu respeito porque acho que as pessoas devem ser fanáticas pelo que gostam. Sem mais nesses certos limites. Não sou eu que os vou impor, mas posso julgá-los pelos limites que decidem exceder ou não. O mesmo se passa com os adeptos da Ferrari que há em Portugal. São muito fervorosos, lidam muito mal com o insucesso da Ferrari. E gostam de atribuir culpas a outras coisas que não. A própria Ferrari está no estado em que está hoje muito por responsabilidade própria, organizativa, etc. Mas o fenómeno do fanatismo clubístico tem também disto. as pessoas ficarem com um favor tão grande que não recuam um pouco e pensam, ok, isto resulta de um contexto, de um ambiente, etc. Não, deixando de racionalizar. E tu sentes que a Fórmula 1 foi se mantendo sempre lá no topo. É porque eu era fanático quando era mais novo. Isto até foi uma coisa passada de geração em geração. Opa, tu achaste, entretanto, também era super fã. Também vias à hora do almoço. Era, era. Aquilo era um clássico. Era quase um hábito familiar. Sim, sim. Desde as provas à sexta-feira, depois eram os testes. Os trens, a qualificação. Exatamente. Depois do tempo em que o Schmacher ganhava sempre. Sim, sim, sim. Eu era super fã do Schmacher. Só que, entretanto, eu deixei de ver a Fórmula 1. Pode ser uma coisa de gosto. Mas aquilo que eu sinto é, a Fórmula 1 teve picos. Pelo menos na altura em que eu vi. Estava muito lá em cima. Entretanto, a malta depois deixou um bocadinho de ver. E agora parece que rebentou. Mas há um boom. É um fenómeno quase a Fórmula 1. Tem a ver com, de repente, há um piloto como o Hamilton que ganha tudo. Terá a ver com isso. Também. E as pessoas perderam um bocadinho a... Tem cá, em Portugal, tem o bónus de ter havido duas corridas em Portugal. Que algumas pessoas foram ver. E gostaram, aparentemente. Mas tem, sobretudo... A influência de ter passado a existir um documentário na Netflix. Sim, sim, sim. Que recuperou muitos fãs. Incluindo pessoas que... Famosos, se quiserem. Pessoas que admitem publicamente que voltaram a ver Fórmula 1. Sim. Eu tenho amigos meus, inclusive, é que nem sequer viam Fórmula 1. E depois do documentário começaram a ver a Fórmula 1. Não, estou a falar do documentário mesmo. O Drive to Survive. Não, não. É o Drive to Survive. Ah, exato. Exatamente. É que eu, de repente, recuei até ao Senna. Que também não é tão recente. Mas foi uma das... Se quiserem uma hierarquia rápida do que aconteceu, foi a Fórmula 1 é transmitida em RTP para toda a gente. Sim. O fator de distração que havia à volta era quase nulo, porque ouviam RTP 1 e RTP 2. Sim, sim, sim. E não havia mais nada para ver, não é? Não tinhas um telefone, um computador, exatamente. Não te distraías com outras coisas. Eventualmente, landline, telefone para ligar alguém. Ou um passeio... Mandavas um come ou outro. Ou um passeio domingo à tarde. Ou praia. Um come. Sim. Não houve nada disso. Passou. O que é que aconteceu em mim? Em 94 aconteceu o que aconteceu. O mundo perdeu um ídolo universal. Um bocadinho como o Michael Jordan, que felizmente está vivo. Um ídolo absolutamente universal, conhecido no mundo inteiro, adorado no mundo inteiro. E isso é um golpe grande. Não há volta a dar. Muita gente ficou triste ao ponto de nunca mais querer olhar para um cara daqueles. Sim. Se calhar hoje já se reconciliou com o Fórmula 1, não sei, mas... Mas mesmo reconciliando-se as coisas jogaram tantos dias daí. Pessoas que trabalharam comigo em redações de revistas de automóveis. E dizem, pai, nunca mais consegui olhar para isto da mesma maneira desde que perdi o meu ídolo. Pessoas que admitem que perderam alguém como se fosse da família e mesmo nunca tendo estado com ele. E que ainda por cima perderam o ídolo numa corrida, não é? Não é simplesmente... Teria uma corrida transmitida em direto para o militar. Sim, exatamente. O mundo todo viu o que aconteceu. E depois disso, há, portanto, uma quebra no interesse e no número de espectadores. Entretanto, passa a ser um conteúdo premium. Ou seja, a RTP deixou de transmitir. Mas recuperou muitos espectadores porque o Tiago Monteiro era, pela Fórmula 1, havia um acompanhamento... E pá, e Sportivica estou horas e horas e horas a acompanhar o Tiago Monteiro. Tinha gente nos circuitos, tinha transmissões em direto dos circuitos e fez uma cobertura como nunca se viu antes de Fórmula 1, porque transmitia tudo do primeiro ao último segundo e acompanhava tudo com o máximo pormenor. Sai o Tiago Monteiro da Fórmula 1 e volta a haver um decréscimo de interesse, que foi sendo recuperado aos poucos nos últimos anos, com ídolos como o Schmacher primeiro, o Micka Hakkinen também, o aparecimento do Lewis Hamilton, o Nico Rosberg durante um ano que acabou de roubar, o Fernando Alonso, quando aparece, e nestes últimos tempos o Lewis Hamilton e o Max Verstappen, que agora está a encantar uma geração nova de fãs de Fórmula 1, que não eram fãs de Fórmula 1 e ficaram, ou porque viram o documentário, porque ouviram falar, ganharam o interesse de acompanhar o Max Verstappen, que é para todos os efeitos humilde ainda. Exato, que é a nova grande estrela. E eu acho que o facto de agora também podermos acompanhar mais de perto aquilo que acontece nas boxes, é tudo um bocadinho mais transparente, aquilo às tantas parece uma novela. O documentário parece uma novela. Mas eu acho que na Fórmula 1 já era um bocadinho assim, ao contrário de outros desportos como o futebol, não é? Só que antes não conseguias ver ao pormenor o que é que se passava por dentro, hoje em dia entra um cameraman lá para dentro das boxes, começa a filmá-los todos, eu acho que isso também ajudou a recuperar a fórmula. Mas o essencial está escondido ainda. É, continua escondido ainda. O mistério é bom para isso. Ah, era isso que eu tinha perguntado, tu achas que deve continuar escondido? E que mistério é esse já agora? Há um procedimento, dentro das boxes, as câmeras podem entrar. Sim. Se virem uma box fechada, normalmente é porque um carro bateu e está parcialmente desmontado. E ninguém pode filmar um carro parcialmente desmontado porque estão segredos à vista. Escolhem segredos, claro. Nos motores, na forma como estão postos os radiadores, os sistemas hidráulicos, etc. E apesar de estar tudo muito mais às claras, o difícil é chegar ao pormenor, no que faz realmente a diferença. É que faz a diferença, sim. E posso dizer que há os infiltrados. Ah, infiltrados. Nas equipas. Sim, nas equipas. Estão na Ferrari e depois no ano seguinte estão noutro sítio e levam os segredos. Sim, sim, sim. Deve ser difícil gerir essa parte. Normalmente o que se faz é que assina-se um contrato em que... Sigil. Sim. Em que se assume o sigilo de algumas coisas, pelo menos durante um prazo. Ou se cria o chamado período sabático em que, imagina um engenheiro de todo. Tem que estar uns anos. Tem que estar um ano e meio, dois anos, sem atividade. Ou que não o impede de telefonar a alguém no próximo ano. No próximo ano. A dar um adxerto compromisso. Alguma proteção de sigilo nestas coisas não é 100% eficaz. Mas houve um caso de espionagem, de repercussões inéditas na Fórmula 1. Um engenheiro que espiava, McLaren que espiava, Ferrari, etc. Espera, Tony. Tem Netflix de fazer um comentário sobre isso. Já não vai a tempo. Fórmula 1 de gate. Pronto, exato. Mas continua a acompanhar isto. Tu achas que se dá a importância que é suposta aos mecânicos das equipas? Não. Tem um papel primordial, não é? Um antigo... Agora já não há. O Lollipop Man é o... O que puxa a ceninha. O rapaz que tem o... Ah, e a bandeira. O gelado. Tem o gelado a dizer. Ah, sim, sim, sim. Das box. E que às vezes dá buraco isso. Às vezes ele não levanta quando derra. Ele é o coronador dos mecânicos todos. Normalmente. Ele já sabe se a coisa está pronta para avançar ou não. Sim, ele é o chefe da orquêja. Já houve malta arrancar a levar o Lollipop Man. O que levou a mangueira de abastecimento quando ainda havia a pista fora. Já houve cenas absolutamente caricatas. Outras mais dramáticas. Sim. Mecânicos atropelados, etc. Pois. O Lollipop Man é atropelado. Hoje é automático. Um semáforo. Ok. Até para evitar... Vem um carro a passar e sai outro e tocam-se nas bolsas. Pois. Foi muito automatizado também para isso. Mas... Para uma coisa que é feita em fracos segundos, eles trocam quatro rodas em dois segundos. Sim, mas até aí... Eu demoro dois dias se furar. Porque eu lembro... Nunca fica duas semanas na oficina. Não, mas eu lembro-me dos tempos da RTP. Se calhar, sei lá, um bom tempo nas boxes. Se eles não tivessem a demorar muito tempo ali a abastecer, se calhar uns seis, sete segundos já eram grandes tempos. Hoje em dia, isso é impossível. É impensável estar esse tempo todo nas boxes. Carro sobe, desce e nós nem nos apercebemos. Eu preciso dar uma repetição para ver tudo aquilo em ação. E nós já sabemos que aquilo vai durar dois segundos. Três é mau já. É tudo com uma precisão, não é? Não há uma falha. E a coreografia, treinam aquilo, vocês não fazem ideia. Treinam aquilo na quinta-feira, antes do grande prémio, treinam horas e horas e horas de... Alguém empurra o carro, entra, tira, levanta, troca as rodas. Quando estás a narrar, tu falas disso, do género. Vejam bem os braços deste senhor que está à frente e para trás. Não, mas sabe para fazer, por exemplo. Ah, aí a pistola não entrou na roda atrás do lado esquerdo. Qualquer falha dizem logo, exato. Aparece. Dá para perceber. Muito bom. Normalmente dá para perceber. Mas só para concluir, houve um destes mecânicos que foi contratado por uma grande multinacional para desenvolver, na indústria dos carros elétricos, para desenvolver um sistema de troca rápida de baterias. Ok. Ou seja, habituado a lidar com decisões em frações de segundos, vai para um universo de horas, porque é preciso horas para carregar uma bateria de um carro. Ele vai tentar fazer a ponte entre uma coisa e outra. Não me parece mal. Interessante. É sinal de que a Fórmula 1 não é só um campeonato, não se corre só para a velocidade. Sim, sim, sim. Há outras coisas a acontecer. E há muita pressão na Fórmula 1 em cima dos pilotos. Brincas. Pedro até... O quê? Obviamente. Gigante. Mas como seria a Fórmula 1 sem essa pressão? Não seria a Fórmula 1. Seria uma coisa mais... Seria gentleman drivers. Acho que não teria também tão... Exato. Amigos. O chamado de casados contra solteiros, não é? Estou aqui, tipo como se tivesse nunca falado. Para todos os efeitos, eles continuam a ser... Já não há cenas do Nelson Piquet a dar umas peras no elegeu. Em tempos, já não se verifica. Apesar do Verstappen há uns tempos ter sacudido o Alcon numa corrida, já na pesagem e do ter empurrado por causa de um toque e de uma ultrapassagem. Não é muito frequente. O piloto, de Fórmula 1 moderno, tem tanto briefing sobre tanta coisa, que mesmo que saia a ferver dentro do carro, que é o que acontece. Ele sabe que não pode explodir. Acontece com frequência o Hamilton. O melhor que tem a fazer é esconder-se do rapaz que deu o microfone para o entrevistar durante uns segundos até conseguir respirar. E depois vai lá, fala, diz o que tem a dizer. Se está mais jangado, manifesta-se. Não está, não se manifesta. E há um cavalheirismo geral e comum relacionado com isto. Mas a pressão que existe dentro daqueles rapazes é brutal. Posso dar-vos o exemplo do Nico Rosberg? Quando há aqueles melhores todos em jogo. E não só, claro, claro. Mas também ajuda. As privações têm que passar. Claro, para atingir os objetivos. E para estar em paz consigo, o Nico Rosberg foi campeão. Contra o Hamilton, que era colega de equipa dele. Foram amigos de miúdos. Eram amigos do karting. O Hamilton passava tempo com a família do Rosberg. E de repente são rivais. São rivais. É uma realidade que nós não nos apercebemos. Eu não me imagino ser rival do meu melhor amigo. Quer dizer, sou a jogar a bola que fico zangado e a jogar as cartas. Claro, claro. Mas depois está este campo e está tudo bem. Claro. Vou-me embora mais tarde. Agora, será que eles saíam da pista e estava tudo bem? Mas o Nico Rosberg admitiu, mais tarde, depois de tomar a decisão, que foi campeão do mundo e em seguida decidiu arrumar as luvas, dizer que eu não deixei nenhuma pedra por virar para chegar onde queria e agora preciso de chegar. Claro. Não aguento mais passar por isto outra vez. Claro. Foi tratado a família. Saúde mental no desporto, não é? É um tema que agora... É um tema, é verdade. Mas felizmente começa a ser verdade. Sim, mas para cada Fórmula U ainda não ouvimos falar muito. Outros desportos onde a coisa já se evidencia mais. Nervous breakdowns, há. Pois. Com alguma frequência. Sim, mas não se fala muito... Pelotos que a ter um capacete de esporto. Há psicólogos na equipa, percebe? Pronto, mas não se fala disso. O Romain Grosjean, que agora já não é piloto de Farnum, foi corrido para os Estados Unidos. A dada altura batia com frequência, batia com muita frequência. Há até um episódio engraçado em que ele bateu contra o muro, carrega no botão do rádio e diz Alguém me acertou por trás. Bateu durante o período de safety car, ou seja, que eles não estão a correr. Ah, sim, sim. E diz, Alguém me bateu por trás. E a seguir vem uma repetição e diz Bate no muro sozinho. Sozinho. Não tem sequer ninguém perto dele. E o Jackie Stewart, um grande campeão, e uma figura ainda hoje ligada ao universo das corridas, ofereceu-se para... Não foi para dar nenhuma ajuda psicológica, foi para prestar algum aconselhamento. Muitas vezes a influência dos pais no desportista é um... Os pais são os maiores porque incentivo os filhos a fazer desporto. São os piores porque exigem que os miúdos sejam se calhar um reflexo daquilo que eles gostavam de ser assim. E por norma as crianças também veem nos pais o exemplo. Então não querem nunca desiludir os pais. Uma coisa é a figura de um professor ou de um chefe ou o que seja. Agora a figura do pai tem uma dupla pressão, não é? Sim, porque o pai quer substituir-se ao treinador e o treinador diz-lhe para ele fazer para a esquerda e diz-lhe mas tu, pá, direito é que fazes bem. E isto... E o filho respeita a figura do pai. Como é normal, o Max Verstappen diz que nunca teria chegado a lado nenhum sem a influência do pai e o pai tratou muito mal dele em... Enfim, em público. Exato. E em criança desde muito cedo. Quando era mais novo, quando estava no karting, fez maldades ao miúdo e vejam onde ele está agora. Está às portas de ser campeão do mundo. Isto para dizer que... Na altura foi oferecida ajuda ao Romain Corjean porque ele batia com frequência, desconcentrava-se com frequência e cometia muitos erros. Ele rejeitou e mais tarde assumiu que talvez tivesse sido importante ter sido acompanhado de outra maneira. O que está aqui dentro... Faz muito tempo. Faz parte do resto, não é? É o início. Tivemos exemplos recentes da Osaka, a Simone Biles... Exatamente. Não fazemos ideias dos fantasmas que estão lá amarrados e que estão à espera de sair. Ainda bem que é uma coisa cada vez menos estábulo. Mas tu estavas aí a falar nos cartos, Pedro. Para quem queira começar ou para quem queira chegar à Fórmula 1 tem que começar... O ponto de partida são os cartos. Tem que ser. Mas normalmente é muito difícil. Há muito poucos exemplos de quem não começou por lá. Muito poucos exemplos. Tiago Monteiro é bestial porque... Não começou nos cartos. Vem praticamente... Sim, andou muito de cartos, mas não fez o percurso normal. Iniciado, júnior... E categoria principal dos cartos, passar para as fórmulas, etc. Mas começou nos cartos. Começou nos carros de GT com o pai. Começou a gostar e a desenvolver o skill, ou seja, a aptidão para guiar aí. Percebeu que ia ser bastante mais do que só um rapaz para dar umas voltas e que tinha muito jeito para aquilo. E de repente tornou-se num fenómeno em França, onde ele vivia, onde estava a maior parte do tempo. Começou a impressionar primeiro os franceses, depois começam a chegar as notícias cá. Tiago Monteiro, Tiago Monteiro. E começamos a perceber-nos que de repente o Tiago Monteiro é um piloto de elite. E hoje é, além de ser um tempestial, um piloto incrível que não obedeceu à hierarquia do futebol de formação, se quiser. Tem que ser um futebol, tem que ser um júnior, etc. Mais raro no futebol é alguém que vende o futebol para o futebol de 11, não existe, praticamente. Portanto, é mais ou menos a mesma coisa. Quem quer iniciar-se no kart tem que estar preparado para passar alguns fichos de semana longe, exigentes do ponto de vista físico. Gastar dinheiro, não é? É caro. Se calhar também por isso é que só tivemos dois pilotos de Fórmula 1. Mais recentes. Mais recentes. Não é só por causa disso. E o que é que achas que falta? Para Portugal dar mais bons pilotos e levar pilotos para a competição da elite? Na geração de hoje, só esta geração 1, ao dia que estamos a falar, três pilotos podiam lá estar. Ok, Tiago Monteiro já não é propriamente jovem e é um veterano, mas passou por lá. O Filipe Albuquerque e o António Félix Acosta tinham mais do que era suficiente para lá estar. Há muitos argumentos políticos em volta de um desporto de dimensão mundial como é a Fórmula 1. Que gera muito dinheiro também, não é? Que vai vender quantos automóveis cá mais? Claro, claro. Isto é complexo de morir. É um assunto que devíamos estar aqui em horas a falar sobre isto, mas sim, há um contexto político em torno disto tudo. É difícil. Os portugueses têm que estar, como dizer isto, os portugueses têm que quase ser levados ao colo por um poder, uma máquina de organização e financeira muito grande para lá chegar. Infelizmente, não basta serem talentosos. Muito bem. Pedro, um dia escreveste esta frase. A minha fatalidade talvez fosse mesmo esta de narrar eventos desportivos. Como e quando é que decidiste comentar e acer a tua vida? Qual foi o momento da epifania? Foi quando escreveste esta frase. Os meus verões eram mais ou menos aborrecidos. Não eram aborrecidos porque eu passava o tempo na praia. Não que eram aborrecidos. Mas isso é bom porque hoje em dia subestima-se muito o aborrecimento. As pessoas não têm paciência para estar aborrecidas. Não, e não são 10 minutos a fazer a mesma coisa. É, parece que obrigatoriamente temos de estar entretidos, não é? E sabe também estar aborrecidos. E se não estás a ser um inútil. E estar um pedaço na praia só, só, deixem estar. Não, e eu acho que nós próprios sentimos essa pressão, não é? Com toda a informação, como que somos bombardeados todos os dias. Normalmente, eu às vezes... Sentes que estás a perder alguma coisa se não estivesse ligado. Ah, eu devia estar a ler. Não, está só a relaxar. Relaxa um bocadinho. Está aí que é. Respira. Respira só. Respira. O que aconteceu? Os verões de... Os tempos de escola eram mais ou menos aborrecidos. Porque em Agosto não estava nunca ninguém comigo. Os meus amigos nunca estavam comigo. Eles tinham... Iam para a terra. Iam férias para outros sítios. Iam para a terra. Eu não tinha terra. Vivia no sítio... Vivia-se na terra. Vivia-se na terra. Portanto, não tinha terra. E era absolutamente aborrecido até eles voltarem. De maneira que eu tinha que aproveitar todos os dias em que eles estavam para fazer tudo com eles. E uma das coisas que mais gostávamos de fazer era esticar um pão de subúteo, ir ao café, apanhar caricas... E jogar. Pintar as caricas... Subúteo. Já não sou do tema que eu quero. Exatamente. Pintar caricas com as equipas de futebol e jogar-nos os contra os outros. Agora imaginem a tortura que eles passaram. Ouvirem-me relatar os jogos das caricas. Eu ia dizer... Ah, tu narrabas os jogos das caricas. A culpa é deles, portanto, a culpa é deles. Só queremos silêncio. Mas espera... Cala-te um bocadinho. E algum dia em que algum disse... Tu devias mesmo fazer disso? Sim. Sim. O Serginho está sempre a falar isso. E aquilo que cresceu dentro de ti. Essa ideia. Tu próprio. Que disse... Não, não. E não vais acabar a fazer isto. Na rádio, na altura, achava que era na rádio. Aos 15 anos, bati à porta do António Macedo na TSF. E chegaste a experimentar, ou não? Sentei-me no estúdio. Eu estava a fazer a tarde desportiva na TSF. Coordenar quem está... Ia começar um Angola de banda. E eu fiquei fascinado a ver aquilo tudo acontecer. E sugerir... Pai, eu também era capaz de fazer isto. E disse... Pai, tu só tens 15 anos. Não podes trabalhar. Ah, subestimula-te. Não. Quer dizer... Não. Foi um bocadinho choque de realidade. Claro. Não posso... Comecei. Espera aí que eu vou-te provar. Corta para, passado uns anos. Isso aí está ele. Não, mas depois comecei a trabalhar em redações, em jornais, revistas, etc. E, inevitavelmente... Lá está. É uma fatalidade. Acho que teria que acontecer. Há um dia que o João Paz Costa me telefonou e disse... Olha, olha... Anda cá aqui a pé de mim que eu preciso de ti. Então, agora, antes de dirmos algumas perguntas dos seguidores do Sport Beleza, gostávamos só de saber quem é o teu ídolo na Fórmula 1. O de sempre e o atual? É o errado, sempre. É o Piquet. A atual não tenho. É o Piquet, não é? A atual não tenho. O de sempre é o Nelson Piquet. Eu escolho sempre o mais mau caráter deste... Mas, normalmente, nós gostamos dos vilões. Não, acho que não era por isso. Eu adorava o Brabham. O que é que ele... Viá, um pormenor qualquer no Piquet que te fazia gostar dele acima de todos os outros. Tal... Era o quê? Não sei. Talvez porque ele... Na altura em que eu comecei a adorar isto, ele ganhava. Foi campeão em 83. Tinha o carro mais lindo, que era o Brabham azul e branco. Claro. Não sei se é por isto. Nessa altura, os meus irmãos, os mais velhos, um gostava de Alan Posta, o outro Nigel Manso. Tínhamos um amigo que era o Nigel, Nigel Manso. Dizinhas de ter um diferente. Não sei, pois, entretanto, muita gente ficou fã do Ayrton Senna, o que é absolutamente compreensível, o homem é genial. Porque ganhá-lo. Claro, claro. Mas eu já gostava do Piquet. Não ias mudar só porque eu parecia o Senna. Exato. Claro, claro, claro. Eu também comecei a gostar do Smack, era assim, ele ganhava tanto, que eu também chegava a pé dos meus amigos, pô, lá ganhou o meu, não é? O favorito, é que sei. Há sempre alguma coisa nos campeões em que eles não são 100%... Eu é que vou escolher. Eles não são 100% aquilo, não é... Limpo. Perfeito. Sim, 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 sim. Há aquela faca de... Porque tem que ser, é um mundo terrível a competitividade que há ali, muitas vezes tem que ser o Rosberg para ser campeão, falava nisso há pouco, virou a equipa do Avesso e fez uma coisa que tinha sido perfeita muitos anos antes, na McLaren entre o Prost e o Senna, que foi partir a equipa ao meio, para ter a sua equipa, os grandes não passarem para o outro, enfim, é se calhar o mundo mais desconhecido deste lado do desporto, mas teve que acontecer... Essa divisão dentro da própria equipa, não é? Não sei porquê, é porque era fã do pequeno, eu não podia gostar do Ayrton Senna. Não se explica. No entanto, no dia em que ele morreu, epá, eu não sei explicar, caiu ali um vazio, era impossível acontecer, este homem não pode morrer. Mas reza a lenda, acho eu que o Schumacher, houve muita gente chateada com o Schumacher, não foi? Quando o Senna morreu, o Schumacher se tirou, e então quem gostava do Senna passou a não gostar do Schumacher, não é? Há a versão B e C de que ele não se apercebeu, ou melhor, não lhe disseram? Mas eu por acaso não me lembro, foi um festejo assim muito efusivo mesmo. Foi um festejo normal. Foi o normal. Samarino, Samarino, Samarino. Como se nada tivesse acontecido. Samarino, Itália, no fundo, aquilo não é Samarino, mas... Esfregar a vitória na cara dos outros, e o facto de o Bernie Eccleston ter influenciado também que aquilo tudo continuasse a acontecer, because the show must go on. Exato. Mas tu estavas aí a falar à teoria de que o Schumacher não sabia. Que não sabia, e outra que terá sido o próprio Eccleston a dizer, façam como se nada tivesse acontecido, e eu pergunto, caramba, está a ver o que aconteceu. Não faz sentido nenhum, claro. Estivemos não sei quantas horas, morreu uma pessoa na bancada, infelizmente, morreu uma na boxe, esse fim de semana foi... Terrível. Foi um horror, teve que acontecer para impulsionar muitas mudanças. Sim, sim, sim. Muitas mudanças para melhorar. Durante muitos anos não voltou a morrer ninguém, até à história do Julio Bianchi. E até aparecer o... E até entrar o Waldo, que já salvou muitas vidas. Eu vi o documentário do Senna, e essa rivalidade é engraçada. Entre pilotos da Fórmula 1, e se vem... O filme do Associa de Caspadia. Sim, sim, sim. O filme é absolutamente incrível. É incrível. Moravilhoso. Aparece o José Pinto a entrevistar o Ayrton Senna. Exatamente. José Pinto, que infelizmente também já não está entre nós. Exatamente. Vamos às perguntas dos nossos seguidores. Vamos lá. Tenho medo. Yeah. Narração de corridas ou futebol? Corre! Corre! Já respondemos. Obrigada, JC Nunes, underscore PT. Um abraço. Vamos à próxima. Diz o Thomas Pereira, 45. Não é uma pergunta, só queria dizer que é o melhor comentador de Portugal. Isso não é verdade. Não concorda. Não concorda. Pelo julgimento, não concorda. Não é verdade. Isso não... Mas é bom. Tu gostas de ouvir isto por parte dos teus fãs, neste caso? Adoro. Mas não é verdade. Sabe? Não, mas ligas a isso. Não. Nem por isso. Mas por outro lado, isso faz também com que te consideres quando dizem mal. Eu vou dar um exemplo. Rápido. Tão rápido quanto consiga. Só que normalmente isso não acontece. Não é? Quando acontece uma crítica, tu já fica... Pois, exofermas. Não gostou porque... Já afina mais. É. Também não... Também não te... Então ainda bem. Isso é que é bom. Estás no sentido certo. Se for manifestamente errado ou mentira... Claro. Isso já tem erro. O melhor comentador é o que não se engana. Mas isso não existe. Isso não existe, não é? Isso não existe, claro. Portanto, o melhor comentador não existe. Há de ser um algoritmo de inteligência artificial. Só um bocão de inventar. Há uns anos a Sport TV pôs-me a fazer a super taça de Espanha. E o Cristiano marcou um golo incrível ao Barcelona. Mas um golo do outro mundo. E o buzz que se criou, porque as redes sociais trabalharam bem, divulgaram o vídeo. O buzz que se criou a dizer incrível narração e tal. Esta gente não se lembra que eu fiz um Milan Crotone da série A italiana. Vai ter que nos recordar. Acabou 0-0 e foi o pior jogo que eu já fiz na vida. Foi um horror de jogo. Mas porquê? Mas também nos recordaste, não é? Imagina. Ias a cada comentário que tem elogio. Não, mentira. Adormeceste a meio. A sério? Não, literalmente. Adormeceste mesmo. Não sei quanto tempo foi, mas foi. Ui, ui, o que aconteceu? Perdi alguma coisa? O jogo estava assim muito interessante. Não, horrível. Liga Italiana, Milan Crotone. A culpa não é a vila. A culpa não é a vila. É. Ah, o comentador não pode fazer. Bem, mas estava mesmo muito chato o jogo. Estava horrível. O jogo teve três remates, nenhum à baliza. Olha que tão bom, não é? Em 90 minutos. Olha que bom. Vamos lá, que é a última pergunta. Futebol Planet. Messi ou Ronaldo? Messi é genial. Ronaldo é um extraterrestre. É Messi é futebolista, Ronaldo é jogador? Messi é genial. Ah, não. Eu também acho que isso é quase ofensivo para o Ronaldo. Não, não, não. O jogador, no sentido, eles têm... São coisas que já nasceram com eles. Mas o Messi... Isso é o Messi. Há qualquer coisita. Parece que está ali quase um espectro de autismo no Messi, para o futebol. No sentido em que ele não é normal. É que não é normal. O Messi é o Tim Burton. Sim. Faz. Cria arte quando a bola chega ao pé dele. Ok. Eu costumo dizer... É um chavão do futebol que é... Quando ele toca na bola, a bola até chora. Exato. Mas no caso do Messi, a bola chora quando não toca ao pé dele. Exato. A bola tem um período de atração, não é? Sim. É genial em tudo o que faz. O Cristiano é... Não é a bola, é ele. É tarantino. Nunca estamos à espera do que vai acontecer. É uma máquina. É imprevisível. É inacreditável as coisas que faz. Vai sempre... No próximo jogo vai sempre superar alguém. Vai superar-se. Está sempre a superar-se. Já acho engraçado a forma como ele lida com a crítica. Que é criticado no jogo... Ele alimenta-se a crítica que é muito raro e realmente poucas pessoas conseguem a fazer. Mas isto nunca vai haver um atleta, pelo menos no futebol. Mentalmente tão forte como ele, não é? E fisicamente... Ele transforma-se fisicamente. O que ele trata do corpo é mais ou menos o mesmo que eu. Sim, sim. Sim. Todos nós. Mas eu acho que há limitação e físico. O que ele trata do corpo não é normal. É se vejo o Zlatan aos 40 anos. Também o Zlatan está bem. Sim, o Zlatan é o melhor dia do mundo com mais de 1,90m. Tinha-se a história dos brócolos? Não. Comem muitos brócolos? Têm menos lesões. Pois é, eles responderam isso. Eles responderam isso a dada altura. Mas o Ronaldo acho que foi noticiado há 2 anos que saiu uma coisa qualquer. Tinha a idade metabólica de um... 25. Era 25. É assustador. E está mais 10 em cima, não é? Sim. Ou 11 ou 12. Agora aqui é a última pergunta. Agora é a última. Diz o Rui ao Gomes. Qual o desporto favorito? Aquele que o faz mais vibrar? É a Fórmula 1. Não há nada... Como é que eu explico isto? Não há nada que se compare a uma luta a 350 km por hora. Roda com roda. Rapazes que se atiram uns para cima dos outros. Literalmente. Literalmente. Capotam. O Fernando Alonso capotou 14 vezes. Virou-se ao contrário. E subviva. Nem a hora depois estava nem tocado. Exato. Nunca te enfiaste a ti num carro de Fórmula 1? De Fórmula 1 não. Andei de Fórmula 3? Mas gostavas. Experimentais. Gosto que durava. É um desporto caríssimo. O custo de um carro de Fórmula 1 é medido ao quilómetro. Um quilómetro. Como assim? É o custo de utilização. Todo aquele material sofre um desgaste combustível que põe, energia que consome, os pneus, os mecânicos que precisa para posicionar, a eletrónica que precisa para posicionar. Tem um custo que custa para aí 100 mil euros por quilómetro. Mas um comum mortal, imagina, o Cristiano Ronaldo, se lhe apetecesse, podia comprar um carro de Fórmula 1 e ter em casa? Sim, de algumas gerações. Isso era lindo. Mas andar lá em Manchester. Mas que eles não fazem ideia? Há um milionário que vive no sul de Espanha e tem um circuito chamado Ascari Race Resort. Ele tem o próprio circuito. Ele construiu um circuito que replica as curvas mais famosas dos circuitos do mundo inteiro. Para a bola que eu destruí. E quem lá vai? Os amigos? O saco de arrolhas. Ele e os amigos. E para a nossa experiência também tem carros de Fórmula 1. Ou alugas. Ele tem um Benetton do Schumacher. Ah, o Benetton. Tem uma equipa de mecânicos só para lhe tratar daquele carro. Que fixe. Eu lembro-me disso. Não sei o que é que é mais a história do que tu tens de fazer com o carro. Estive em ventos e de repente bandeira vermelha. A gente para de dar a gente. O que é que aconteceu? Alguém bateu? Não, não. Ele vai andar no carro. É pá, lindo, lindo, lindo. E a seguir sai do carro e vai para o escritório. Então, diz-me por exemplo, quanto é que custa, eu não sei se isso aí é sabido, mas quanto é que custa assim mais ou menos neste momento um carro de Fórmula 1 vá da Ferrari? Não dá para fazer essa conta. Pois, tens de fazer a conta. É a quantidade que o que faz, o material consome, a fibra de carbónica é caríssima, os metais nobres que são utilizados e alguns que não... Sim, sim. Portanto, eles orçamentam isso tudo. Mas os carros, como dizias há pouco, estão cada vez mais sustentáveis, não é? Os das corridas. Estão, sim. A pegada ecológica dos carros é bastante menor, ainda vai ser... E o caminho, é claro, vai ser ainda maior. Um dia eles vão correr em carros elétricos. Só para terem uma ideia, o combustível, a gasolina utilizada na Fórmula 1 tem que ter um, já é obrigatório por regulamento, um composto de biocombustível. Sim. Ok. Pronto. Que diferença é que faz? Praticamente nenhuma, mas faz alguma. E a energia elétrica, etc., tudo isto ainda vai ter tendência a aumentar mais e no futuro vai ser... Não, mas agora a pergunta é, se há diferenças na potencialidade do carro? Há. Ou seja, se tu tiveres com a energia ou se tiveres só a gasolina? Pois. A energia é utilizada em duas vertentes. Recupera-se a energia para se defender de quem vai ultrapassar, não é? Ou seja, a energia é adicional ao que o motor já dá. Mas é limitada no tempo em que se pode utilizar durante uma volta. E isso é igual para todos, não é? É igual para todos. Sim. Guarda-se a energia ou para atacar alguém e tentar ultrapassar, guarda-se a energia para se defender de um ataque de alguém, ou guarda-se a energia para na fase da corrida, em que já sabem que vão ter que perder 20 segundos a ir ao boxe de trocar pneus, fazerem voltas muito rápidas nessa altura para não perder a posição para quem eventualmente vem atrás. Isto é a estratégia à volta da Fórmula 1. Isso é gerido pelo piloto e pelas 30 mil pessoas que estão a falar-lhe ao ouvido. E as que estão na fábrica. Vocês não fazem ideia? Há uma sala, um pavilhão, parece o lançamento do Space Shuttle. Vocês lembram? Sim, sim, sim. E aí nas pessoas é a mesma coisa. Tem um engenheiro que encarrega de cada pequeno detalhe, em comunicação live, o muro das boxes, aqueles botões todos em que eles carregam, são um engenheiro com quem comunicam. Sim. Inclusive, durante os fins de semana, durante a corrida, não. Mas durante os fins de semana, há um piloto no simulador da equipa, que é um simulador, como nós temos em casa, mas duas ou três vezes melhor. Duas ou três vezes. Simular, porque, imaginem, não estão a conseguir os tempos que querem. E está o piloto no simulador, o António fala que se acosta, faz isso dezenas de vezes. Sentado a dizer, experimentem câmbio, convergência das rodas assim, suspensão. O detalhe é maior do que isto que eu estou a dizer. Mas experimentem isto. E eles experimentam durante os treinos. E há histórias, estavas aí a falar das estratégias, tu estavas aí a perguntar sobre as estratégias. Há histórias públicas de pilotos que tenham mudado de estratégia à meio da corrida? Dá-lhes na cabeça? Ah, até mesmo do Sena. Pode ser agora. Qual? O Hamilton News. Nunca era, nunca era o Ox. Tens-te trocado. A corrida da Turquia, que é para chover. Não consegues perceber essas coisas às vezes. Hoje em dia, divulgou os rádios. Sim, sim, sim. Exato. E aparentemente terá sido a diferença entre ele não me parar na altura que lhe disseram, porque o seu engenheiro vai numa corrida e vai lutar por posições, não queres estar a insistir com ele e ocupar o tempo no rádio, o tempo da concentração. E depois é aquela história, se ganhaste está tudo bem, não é? Se não ganhaste... Sim, mas aqui se vê como muitas vezes a teimosia do piloto, se calhar é o que marca a diferença entre ganhar ou perder. Diz-te uma coisa, quer ter o carro nas mãos ao piloto? Quem se sente o que está a acontecer é o piloto. Mas os engenheiros têm dados que os pilotos não têm. De sensores, de eletrónica, de eletrônica, tudo. Isso é comunicação, engenheiros, de pilotos... E sobretudo tem uma coisa que os pilotos não têm. Estão a ver o que os outros estão a fazer. E a ouvir o que os outros estão a fazer, porque eles ouviam os rádios uns dos outros. E já perceberam que aquele que parou 3 voltas antes está muito mais rápido do que está ele. Então dizem, para teres de parar e trocar agora. Dizem, mas agora que eu estou bem, estou 7 segundos do da frente e vou apanhá-lo, etc. Dizem, mas se não parás agora, vais ficar a 20 e vais cair para fora do pódio. E isso faz a diferença, não estás vendo? E essa decisão que tem que ser tomada em segundos faz a diferença. Isso é um jogo de equipes. Isso é verdadeiramente um jogo de equipagem. O piloto e o engenheiro têm que ser uma ligação pessoal. Eles têm que confiar no outro. Sim, sim, sim. Tem mesmo que confiar no outro. Mudamos desta pista para uma pista mais pequenina. A pista dos carrinhos. Dos carrinhos. Tu já brincavas com carrinhos. Sim. E montavas pistas. Com canetas de feltro fazia o desenho da pista e fazíamos os mesmos amigos das caricas. Narrações. Narrações de corridas. Enquanto corrias, narravas. Aqui vai o Pedro. E algum desses depois seguiu o caminho da narração? Ou não? Algum desses se diz? Nenhum? Não. São bestiais no que fazem. Mas não. São os melhores. São a família que eu escolhi e são bestiais. Mas não. Fazem outras coisas. Cada um é bom na sua... Na sua área. Exatamente. São excelentes a ser meu amigo. Porque eu sou impossível a lutar. Antes de irmos ao último desafio. Pedro, tu estavas a dizer-nos. Adrumeceste? Estava-me quase a esquecer disso. Sim, sim, sim. Como é que vocês sabem disto? Fontes. Ah, Pedro. Informação privilegiada, mais uma vez. Fontes. Se bem que o Rui acaba dizendo, estávamos a dizer-nos. Minha foto é o Pedro Nascimento. Diz lá o que é que está acontecendo. O grande prémio da China. 3 da manhã. Está a chover na China. Não há ninguém em pista. Ninguém em pista. Uma hora e meia. Ninguém em pista. A realização está entretida a filmar pessoas nas bancadas. Que ainda por cima são para ir só 5 ou 6. E apanha um indivíduo mascarado de Darth Vader. E fica 2 minutos ou 3 a filmá-lo com a legenda Lord Sith. Uma coisa assim. E pronto. E sempre perdeu para preencher um bocadinho mais o tempo. Mas não se está a passar literalmente nada. Filmam os boxes. E eles estão-se a rir e a conversar uns com os outros. Porque ninguém vai para a pista naquelas condições. Pois e eles sabem perfeitamente que não vai acontecer. A previsão de chuva para o fim de semana era nula. Eles sabiam que aquilo não ia adiantar de nada. Vai um carro para a pista, volta para as boxes. Nem faz uma volta inteira. Não se está a passar absolutamente nada. Mas vocês nem emissão não se interrompe? Não, não. É tudo de seguido. Muito bem. E por aqui fizemos aquilo. Não se está a passar. Não se está a passar. Faltava uma. Ainda havia mais uma. Que são duas. São estranhos. Faltava outra. O que é que eu tinha de fazer? E uma vez que já estava ali no limite de adormecer. E disse a Zé Miguel Barros. Estava comigo. E disse Zé. Vou comprar um Red Bull. Porque estou no limite. Tenho que ir. Em vez de um comprei dois. Estou aqui nas boxes. Exato. Fui às boxes comprar dois. E fiquei. E continuava a acontecer nada. E começa a segunda ação. E não se passa nada. E entretanto passou o efeito. E eu olho assim para o canto do olho e o Zé Miguel Barros está assim. Ele também tinha bebido ou tu bebeste os dois? Não, não. Ele não toca nisso. Nem pensar. Super saudável. Não toca nisso. Foi no fundo o teu milano crotónio da Fórmula 1. Sim. E eu já estou naquele limite. E entretanto Zé Miguel agarrou na emissão e disse. O que se vai passar agora? E eu já. Foram ali uns segundinhos terríveis. Pedro, já sabemos, percebemos. Ou achamos que percebemos. Que és muito bom narrar tudo. Tudo mesmo. Vamos tirar isso a limpo aqui num pequeno vídeo. Vamos lá. Chama as crianças. Chama toda a gente à sala para ver este momento. A estreia de Bruno Fernandes. Ao marcar com a camisola do United. Um leão convertido num diabo a vestir de vermelho. Em Old Trafford. A quatro minutos do intervalo. É um momento histórico na Premier League. E já agora também para o futebol em Portugal. Bruno Fernandes assume a cobrança do penalti. E pode colocar em vantagem. O Manchester United. Autorização concedida. Cante comigo. Bruno Fernandes atirou. E marcou para o United. Já estão primeiro. E será com certeza a primeira de muitos. Bruno Fernandes a marcar para o United. Ele ainda não tinha marcado. E tu já estava assim. E marcou. Uma premonição. É sim. Queria devido a que pelo menos há. Não há. Chama as minhas à sala. Chama o mundo. Oh Maria. Eu só falo. Sério? Eu tive ali um pressentimento que ia ser uma coisa histórica. E foi. E foi. E foi. E foi. Houve gente a receber mensagens a dizer. Alguma vez ele vai ser uma estrela na Premier. Não é outra coisa. Exatamente. É um dos melhores jogadores da Premier League. E mesmo com a chegada do Cristiano. Ainda houve quem dissesse. Agora o Bruno vai ficar apagado. A pura classe. Pois é. É mesmo isso. É classe. Tem fundo de pés. Até na atitude. Porque mandou uma camisola autografada. Por causa deste momento. Foi aí. É genial. Muito bem. Muito bem. É bonito gesto. É verdade. Bem. Vamos então agora tirar a limpo. Vamos. Agora até estou um bocadinho nervosa. Porque depois do momento deste. Nós vamos pedir-te para narrar a coisa mais chata do universo. Que é. Uma bula. Vamos lá. Temos aqui o texto. Exatamente. Eu nem sei que medicamento é este. O palco é todo teu. Bola para Frank Olsen. 8,75 miligramas de pastilhas. Uma pastilha de Frank Olsen contém 8,7 miligramas de fluoribiprofeno. A pastilha de Frank Olsen é redonda, de cor amarelada e acastanhada. E com uma marcação gravada em ambas as faces. Uma face. Duas faces. Frank Olsen de pastilhas está indicado para alívio sintomático a curto prazo. Da dor de garganta. Da aposologia. Modo de administração deverá apenas ser oral. Repetimos. Apenas oral. Dissobou uma pastilha na boca a cada 3 a 6 horas. Ou quando mudar de DJ. De DJ. Pode ser DJ. Pode ser. Pelos vistos. Mudas DJ. Mudas DJ. Estamos no intervalo e vamos retomar o jogo com Pedro Nascimento. Recomeça com pastilhas Frank Olsen para a dor de garganta. Tem como possíveis efeitos escondários a cefaleia, hipertensão, problemas de fertilidade no homem. Mulher e canídeos. Risco de hemorragia. Aeropuções cutâneas. E finalmente dor de garganta. Em caso de persistência dos sintomas consulte o seu médico ou veterinário ou deixe de tomar Frank Olsen. Muito, muito, muito bom. Isto lida sim. Nunca vi nada igual. Agora as fregões. Está bem, está bem. Por daí a distância. E não dá vontade de tomar. Dá, eu fiquei cheia de vontade de tomar mesmo com todos estes efeitos. Ó Pedro, muitos parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Mas a minha universidade já foi. Obrigada também pela boa disposição. Muito obrigado. Disponibilidade a explicar-nos tudo, 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 tudo. Quando nós ainda não sabemos algumas das coisas. E estou mesmo muito feliz com este episódio. A tua energia, tudo, tudo, tudo. Muito, muito obrigado. Fico até emocionado. Sério. E parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Olha, continuação. Obrigado. Um abraço e vou continuar a acompanhar. Obrigado. Muito obrigado. E nós também certamente. E tu que estás desse lado, acompanha o próximo episódio do Sport Beleza no site Inep de Sport TV ou então no YouTube do Maluco Beleza. E nós estamos de volta para a semana. Como sempre. Tchau. Até para a semana. Tchau. 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 Tchau.